Uma casa com história. Hoje vamos conhecer a casa da família Ticine, que foi construída há 71 anos, aqui na linha Bara do Cunhúmin, em Nova Itaberaba. Este é mais um Giro de Notícia. Seja bem-vindo. Essa janela aqui, o meu pai que fez a braça, a mão, tudo lá, ele que construiu ela. Não fui comprada, feita assim, de carpinteira. Essa casa já é grande, porque faz 71 anos que já estamos morando aqui. Os meus pais que vieram aqui, que construíram, eu nasci, dois manos meus nasceram aqui, antes de eu. Eu já estou com 64 anos. Então, nossa vida foi sempre aqui em Nova Itaberaba, aqui na Bara do Cunhúmin. Faz todos esses anos que nós temos aqui. Depois dessa casa aqui, nós tínhamos outra ali de cima, né? Fizeram já, que era para paiol essa aqui. E a outra daí, fizeram uma casa que eu vendi ela até para Chapecó. Tudo elas tinham 71 anos já de idade. Essa aqui foi usada como paiol, mas a estrutura ainda é a mesma. Morando dentro dessa casa ali, Tic, fizemos a outra, né? Foi a primeira casa da nossa, foi essa aqui. E hoje ela é um paiol? É um paiol. Nós conservemos ele para lembrança, para coisas ali, né? A gente tem dó de desmanchar, destruir o que meus pais fizeram. Eu, na verdade, nem conheci meu pai. Meu pai foi matado em Pinhasinho. Eu tinha dois anos e meio, nem três anos. Eu nem conheci meu pai. Mas a minha mãe é que me criou, então ela contava sempre as histórias. A gente foi guardando as memórias, né? E tem alguma boa lembrança que essa casa traz para o senhor? Sim, porque as coisas que nós sobramos, nós guardamos ali. Sempre todas as coisas guardadas ali, né? Daí ali fica um depósito para nós ali. E além da por fora e por dentro, então ela é uma boa lembrança? Sim, ela é. Foi e ainda é, né? E para os teus filhos também passa o legado de preservar essa casa? Sim, eu tenho duas meninas, já uma com 19 e uma com 20 anos. As duas estão estudando em Chapecó. Mas elas gostam de vir aqui para ficar aqui, ver aqui em casa, coisa, né? Toda coisa antiga nós temos aqui, né? E vem pessoas aqui para conhecer, para ver como é que era? Ah, eles quando chegam aqui já pedem quantos anos tem essa casa ali. Daí eu conto para eles, né? Eles ficam admirados, né? Porque quase uma paiola assim, durar tantos anos assim, não é difícil, né? E vocês têm algum cuidado com ela para continuar preservando? É, a gente cuida sim, mas não dizer tanto, tanto de dizer ficar lá. Porque a gente construiu outra casa e daí tem outra casa para segurar, cuidar, né? Mas sempre a gente percebe um pouco para segurar, né? Esse foi mais um Giro de Notícias. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Legenda por Sônia Ruberti 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 Obrigado.